3, 2... De Hand Rover, evoke na pista eu arraso De Hand Rover, evoke na pista eu arraso Fala galera da rádio Botafogo.com.br Eduardo Pinto, seu repórter de pista, fazendo a cobertura da apresentação do time General Severiano Seguindo a linha dos outros dirigentes de torcida organizada A gente está agora com Felipe Mamute, um dos dirigentes da Fúria Que vai explicar para todos nós, para tirar essa mancha negativa que paira Que falam demais, sem saber a verdade Qual é a ideologia e finalidade da Fúria Felipe, obrigado pela sua entrevista Fala para a gente, qual é a ideologia e o projeto da Fúria para 2016? A ideologia da Fúria, como sempre foi E vai continuar sendo agora em 2016, é apoiar o Botafogo Independente de onde jogar, qualquer situação A gente vai sempre apoiar, nos momentos de alegria e tristeza É isso aí, qualquer jogo a gente vai estar presente Não importa onde vai ser o jogo Treino, qualquer lugar a gente vai estar presente quando bota a Fúria Felipe, se alguém quiser participar da Fúria Ou contribuir com a Fúria Como é que a pessoa consegue entrar em contato com vocês e poder contribuir? Nas redes sociais nós temos várias páginas ligadas à Fúria A cada canil, né? Então você pode procurar em Facebook, qualquer coisa assim Você vai achar lá vários canil de qualquer parte Inclusive do local que você mora De dentro e de fora do estado Aí faz contato com o dirigente de cada canil Que você pode se integrar Até para você participar de qualquer evento do canil Ou da própria Fúria mesmo Fala galera da rádio Botafogo.com.br Eduardo Pinto, seu repórter de pista Fazendo uma cobertura Hoje apresentação do time em General Severiano E a gente está com o presidente uma organizada A torcida Fogoró Sigam ela no Twitter e no Instagram Substituindo ao Rodrigo Mancha A gente está com um novo presidente Chamado William E o William vai dizer um pouquinho Qual é a ideologia da Fogoró E o projeto dele para 2016 William, obrigado pela sua entrevista Eu queria que você dissesse para a gente as perguntas Por favor Eu estou assumindo a Fogoró Assumi em novembro Quando foi a nossa eleição De 33 anos nós temos eleições Foi a primeira Substituí o meu irmão Rodrigo Mancha E o meu projeto é continuar o trabalho dele Os pilares da Fogoró Que é todos os jogos do Botafogo Em qualquer lugar Vai ter a faixa da Fogoró lá Vai ter o componente da Fogoró Acompanhando o Botafogo Em 2016 não vai ser diferente A gente vai Todos os jogos do Botafogo Com certeza a Fogoró vai estar presente E é apoio condicional É a ideologia da torcida chup Que é a paz e a amizade E torcer pelo Botafogo condicionalmente Em 2016 não é diferente Com certeza a Fogoró vai estar aí Apoiando o clube Que é a paixão aí de todos nós William Se algum torcedor Ou alguns integrantes Quisessem contribuir com a torcida Para ajudar Faixa, bandeira, trapo e viagem Como é que eles podem fazer? Explica para a galera Qualquer pessoa que se identificar com a Fogoró Quiser contribuir, ajudar a gente É só entrar e contar Para através da nossa página Torcida Fogoró no Facebook Temos no Twitter também Torcida Fogoró também E no Instagram Tem o nosso site TorcidaFogoró.com.br E quem quiser chegar É só fazer contato em algum desses meios Ou então procurar a gente no estádio No Engenhão Na nossa sede em frente ao Engenhão Ali na Alô Oeste também Que vai ser todo mundo recebido de braços abertos Onde tem Botafogo tem amor Rádio Botafogo.com.br A rádio oficial da Torcida Gloriosa Valeu Felipe A Rádio Botafogo agradece O tempo dispensado pelo presidente William Da Torcida Fogoró Onde tem Botafogo tem amor Rádio Botafogo.com.br A rádio oficial da Torcida Gloriosa Valeu William Tu é o cara Valeu De Range Rover E vou que na pista eu arraso Onde tem posse